De 15 a 17 de setembro foi realizada em Passo Fundo a 15ª Reunião Sul-Brasileira de Ciência do Solo. O evento, realizado há 30 anos, é uma promoção do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e contou com a parceria da Universidade de Passo Fundo e da Embrapa Trigo. A EMATER-ASCAR, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, foi uma das instituições apoiadoras e oportunizou a participação para 32 extensionistas. A 15ª Reunião teve como tema central a sustentabilidade do sistema solo-planta. O presidente da EMATER, Luciano Schweres, participou da abertura do evento. Estamos em Passo Fundo na Reunião Sul-Brasileira de Ciências do Solo, uma reunião extremamente importante, onde as nossas equipes técnicas estão inseridas, participando neste ano, que a reunião traz como tema central a sustentabilidade do sistema solo-planta. E que também está ao encontro das nossas ações que a EMATER vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ao longo da sua história e com o momento que nós vivemos de reconstrução do nosso Estado, com a necessidade de melhorarmos a qualidade dos solos, de olharmos para os sistemas produtivos e fazermos com que os nossos agricultores possam estar melhor preparados para enfrentar adversidades climáticas, uma agricultura mais resiliente, mais sustentável. Essa é a nossa missão e a EMATER está aqui, buscando a qualificação do seu corpo técnico para poder levar ao agricultor informações de ponta. Obrigado.